Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, as exigências feitas por outras pessoas estão gastando suas energias, tente não deixar que isso o tire do curso, sua variação entre ação e apatia está lhe dizendo que você está cavando profundamente em suas reservas, por isso modere seu entusiasmo, humor, você vai ser mais seletivo em seus relacionamentos e não lhe faltará instinto, você está se preparando para um futuro melhor, amor, seu instinto natural o fará concentrar em si mesmo, desde que você não tente controlar a situação, você será capaz de saborear os momentos os mais intensos, dinheiro, você vai ter que mudar alguns hábitos financeiros se quiser concretizar seus planos futuros, trabalho, questões de sua vida profissional estarão vinculadas à sua vida privada, você precisa colocar as coisas em perspectiva nesta quinta-feira, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.